Eu vou dar um relato aqui da minha vida, um testemunho da minha família e falar um pouco de Nossa Senhora Guadalupe, daquilo que ela representa hoje na minha vida, na minha história. No dia de Pentecoste, descobrimos que o Lucas, meu filho, passou muito mal, levamos para o hospital, depois de 30 dias de exames, veio a descoberta que ele estava com leucemia. E aí começou toda uma preocupação e logo começou o tratamento, aqui no Costa Cavalcante ficamos internados aqui com ele, praticamente passaram dois anos de hospital e todo o tratamento da leucemia. Depois de ter feito todo o tratamento, tomaram a decisão que precisava de um transplante de medula óssea. E nessa época do hospital, teve momentos muito difíceis, momentos de UTI, momentos que ele chegou para ser entubado. Então momentos de muita agonia, de muita insegurança, de muito medo. E o Lucas, na particularidade do meu menino e outros dois filhos meus, eles cresceram praticamente dentro da igreja, nós sempre tocamos na missa, encontro aí minha esposa. E o Lucas foi um menino que sempre teve Deus de recém-nascido conosco. Então, às vezes ele olhava para mim e dizia, pai, e eu vou ficar assim. Às vezes ele questionava Deus por a condição que ele estava se encontrando na cama. Mas quando foi indicado o transplante, e aí o Lucas foi transferido para Curitiba, e lá ficou mais meses lá em Curitiba, na noite que antecedia o transplante dele de medula óssea, eu estava em casa, sozinho. E aí, pela manhã, acordei, era seis da manhã, na hora da reza do terço. Na minha sala, na parede da frente, onde eu estava rezando o terço, eu tive uma visão nítida da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, na sala da minha casa, na parede, era uma imagem mais ou menos de um metro e meio, é como se tivesse pegado um refletor, um reto projetor, e projetado a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe na parede. Naquele momento, eu parei de rezar, olhei para a imagem, voltei a rezar o terço, e uma emoção muito forte, como eu conto no meu coração. Porque naquele momento, eu estava entregando, mais uma vez, o meu filho, todo o procedimento que ia acontecer, e aí, depois de voltar a rezar de novo, rezei mais um tempo, olhei para lá, continuava a imagem na parede, aí uma emoção, de novo, me tomou conta, assim, do meu coração, e aí, quando eu voltei a olhar para a parede, então já não estava mais aquela imagem Nossa Senhora de Guadalupe. E depois, naquele momento, tomou conta do meu coração uma paz extraordinária. E naquele momento, eu entendi a presença de Maria, desde o começo do tratamento do meu menino. O meu menino teve um problema de UTI, que ele estava para ser entubado, e depois da visita de um sacerdote, colocando a mão sobre o meu menino, isso antes, no internamento dele, antes de mesmo ir para a Curitiba, ele começou a comer duas horas depois da visita daquele sacerdote, que tinha passado a noite inteira aqui na catedral, em vigília. Então, eu comecei a perceber e ligar todos os pontos, de toda aquela trajetória de enfermidade do meu menino, de dificuldade que a gente teve, mas sempre colocando em oração, mesmo o meu coração de pai ferido, um pouco inseguro, mas eu colocava nas mãos de Nossa Senhora. E naquele momento que eu vi aquela imagem clara dentro da minha casa, eu tive a certeza que quem estava cuidando de todo aquele processo era a Maria. E aí, eu sempre tive a educação mariana da minha família, mas nunca fui devoto, assim, de Nossa Senhora. Agora, foi a primeira coisa que eu fiz logo depois que o meu menino fez o transplante de mídula óssea, foi 100%. A ciência já testou como curado, Lucas, e aí eu fui atrás. Tem um quadro de Nossa Senhora lá no meu gabinete, onde eu trabalho, e fiz outro quadro de Nossa Senhora e levei para a minha casa. E agora, nesses últimos dias, um outro sobrinho meu teve um problema de um câncer, e quando eu descobri o câncer dele, eu peguei o quadro de Nossa Senhora Guadalupe, e levei para a casa dele, eu tinha um tercinho para ele e disse filho, reza, reza o terço todo dia. Ele teve a perna amputada pelo câncer do osso, mas uma coisa, no dia que ele amputou a perna, ele me chamou no hospital, nove horas no hospital, e aí eu rezei com ele, ele tinha perdido um tercinho de outro tercinho para ele, e falei, filho, a Maria está conosco. Aí ele me deu um abraço e falou, tio, eu vou pregar com você ainda. Então, foi o segundo caso de doença grave na minha casa, mas com certeza Maria está comigo, está na minha casa, cuidando da minha família. Então, desculpa a emoção, mas assim, hoje eu sou mariano, hoje eu sou devoto de Nossa Senhora, e com certeza, quem sabe o meu testemunho, que está me ouvindo falar agora, possa confortar o seu coração, que esteja passando por uma situação parecida que nós passamos. Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, está conosco, está com você. E diz um templo bonito, para receber quem sofria, agora esta igreja é faça, ao fim de Senhora a nossa, ser mãe da gente, ó Maria, ser mãe da gente, ó Maria. De tanto olhar o oprimido, de tanto ouvir o gemido, das dores que um índio tem, ficastes doce, Senhora, com jeito e traços agora, de uma indígena também. em Guadalupe, a família.